O que que nós fala para o nosso amigo Max? Hã? Oi! Fala aí com o Max. Oi Max, olha nós aí ó. Oi Max! Aqui as margens da BR-230, aí fica sentido Altamira. A minha esposa, Soely, meu filhão José Luiz. Fala aí, estamos em Salmar. Estamos indo passear ali no sítio. Sítio do Sogro ali. Olha aí, quando você passou aqui não estava pintada essa parte aqui ó. Agora está pintada. Falou! Um abraço, manda um abraço aí José Luiz. Um abraço! E é isso aí galera. São três e vinte e três. Hoje é quarta-feira. Dia quatorze. De outubro de dois mil e vinte. Estamos saindo aqui da cidade de Ponto Novo. Estamos saindo aí da casa da minha mãe. Vamos acessar a BR-407. Vamos aí com o destino a Paraíba. O meu coração para você. E a CIDADE NOVO. Isso aí também está aqui ó. E a CIDADE NOVO. Uma coleta! Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha falado que eu tinha rodado 2600 mais ou menos, só que na verdade era 2460. Que tá dando agora no total 2400 e... Deixa eu mudar aqui que aqui é quilometragem da moto. Não, tava certo. Tá dando um total de 2856 quilômetros percorrido até agora. Como falei, hoje é quarta-feira. Chegamos aqui na casa da minha mãe no domingo à noite. A ideia era que a gente ficasse o domingo pela parte da tarde e a segunda-feira e ontem a gente tivesse metido marcha pra Paraíba. Mas... Eu acabei caindo em uns buracos em um dos caminhos que a gente percorreu. Eu falei pra vocês que a minha moto tava com uma bateção. Era um dos parafusos do motor que tava afogado. Eu achei que era caixa de direção. Troquei a caixa de direção. Na verdade era um dos parafusos do motor que tava afogado. Mas eu aproveitei e ajustei o encaixe do farol que também tava afogado. E uma outra coisa que aconteceu foi a roda. Eu caí num buraco e ela ficou meio quadrada. Por esse motivo a moto tava trepidando muito. E eu só fui descobrir isso na segunda-feira à noite. Ontem tive que fazer a correria pra poder desempenar a roda. Fomos até Capim Grosso. Lá a gente não conseguiu resolver. De Capim Grosso a gente foi até uma outra cidade. Que fica 45 km. De Capim Grosso. Daí conseguimos resolver a situação da roda. Daí aproveitei e já limpei o bico da moto. Que eu não tinha feito isso em casa. E um outro problema que aconteceu. Foi o meu celular. Vocês podem perceber que eu quase nem gravei vídeo. Eu gravei um vídeo com o celular do Alessandro. Porque ele não tava saindo áudio. A gente parou lá no Morro do Pai Inácio. Bom, eu achei que isso tinha acontecido no Morro do Pai Inácio. Quando na verdade aconteceu próximo a Luiz Eduardo. Que acabou danificando o microfone do celular. Pronto de eu enviar mensagem pelo WhatsApp e ninguém tá ouvindo o meu áudio. Daí tive que arrumar o meu celular também. Ontem. Então ontem foi um dia corrido. Aí vamos acessar a esquerda aqui. Ó o carro de boi. Bom dia meu jovem. Ó o boi aí. Bonitão o boi hein. Então ontem foi um dia corrido pra gente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nossa o boi tá aqui. Vocês não vão ver. Tô com medo dele ir. Me atacar. Mas enfim. Aqui estamos. Na BR-407. Vamos aí com destino a Paraíba. Ale parou aqui pra arrumar a carga será? Vamos limpar o retrovisor. Beleza? E é isso aí. Quando o dia estiver amanhecendo. Nós vamos percorrer aqui 14KM's. Vamos até Filadélfia. Que é a cidade que mora com os parentes meus também. Vamos entrar à direita. Vamos até Cansansão. Depois vamos pra Itiúba. E vamos cortar por dentro aqui. Vamos pra... Vamos por Paulo Alfonso. Quase não sai. Paulo Alfonso. Que é uma das cidades aqui da Bahia. Que a gente vai cortar por dentro. Pra gente ir lá pra Paraíba. Vamos passar por Garanhões também. Mas aí depois a gente volta. Olha o breu que tá aqui. Muito escuro. Beleza? E é isso aí galera. 5 e 17. Percorremos 2.983 KM's. Chegamos na cidade de Monte Santo. Na Bahia. Olha só que lugar bacana hein. Já quero aproveitar e mandar um salve. Um forte abraço para o Paulo Célio. Paulo Célio aí que é da região de Monte Santo. Esposa dele mora... Os parentes da esposa dele moram em Euclides. Euclides da Cunha. Beleza? E é isso aí. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou subir o drone aqui. He he. Me aguardem. E é isso aí. Aqui estamos. Na Praça de Monte Santo. Monte Santo que fica na Bahia. Essa deve ser a... A Praça Principal. E aí ao fundo. Olha só. Um monte. Com várias capelas. Ao longo da subida. Tem uma igreja lá em cima. E ali tem uma névoa. Onde tem aquela névoa lá tem uma capela. Onde eu e a Márcia tentamos subir. Da vez que viemos aqui o sol estava bem quente. E a gente não conseguiu subir. Lembra Márcia? Desistimos do caminho. Bom. Hoje eu consegui subir o drone. Foi bem mais fácil né. É... Pra gente ter uma visão. Ali tem uma cúpula imensa. Da outra vez tinha um presépio lá. Como vocês viram aí. É um lugar bem bacana. Bacana mesmo hein galera. Agora é cedo. Ainda é 5h40. Bastante gente ali aguardando. Acho que na prefeitura. Bastante nublado. Mas dá pra ver que os raios de sol. O sol está bem forte aí ao fundo. Muito bacana. A cidade de Monte Santo. Essa igreja aí pegou fogo. Mas eu acho que já restauraram ela. Olha lá aí. Olha que... Que imagem bonita dessa igreja galera. É uma pena que vocês não conseguem ver o que está lá ao fundo. Que é uma outra capela. Que é a principal né. Onde as pessoas fazem seus votos. Bonita demais. Tem uma lanchonete ao fundo ali. Onde está as nossas motos. A Lê está ali. Vamos tomar um café. Bom, pelo menos eu vou tomar café. A Lê não toma né. O negócio é de suco. Eu já quero aproveitar e mandar um salve. E um forte abraço para o Joelso. O Joelso que adquiriu uma das nossas camisetas. O mapa da Bahia. Aí Joelso está dando um salve para você. Diretamente de Monte Santo. Nosso estado. Estado da Bahia. E também quero aproveitar e mandar um salve para a minha mãe. Que acabamos de sair lá da casa dela né. Como sempre a minha mãe. Fica chorando. Pedindo que Deus nos proteja. Normal né galera. Não é nada fácil uma despedida. Da nossa mãe. Sabemos que em breve vai ver né. Ela de novo. Mas não é nada fácil. Quer mandar um salve para alguém Alê. Salve para toda a rapaziada aí do canal. Todos os amigos que nos acompanham. E é isso. Está um pouco frio aqui né Alê. Está. Está um pouquinho frio. Olha lá Max. Nossa lá como está lá em cima. Eu já mostrei lá. Tem uma névoa lá. Não dá para ver. Fica tudo branco. Está névoa. E a estradinha. Gostou da estradinha? Rui. Rui. Muito esburacada. Bem apertada. Cheio de bicho. Cheio de bicho. Muito gato. Muito gato mesmo. Gato e... Eu quase, quase atropelei um gato meu. E muita ave também né. Eu acho que eles ficam ali para comer os bichos mortos né. E o horário também né Max. É a gente saiu de lá. Era três horas né. Treze e um pouquinho. Agora vai dar seis horas. É... Quantos KM percoemos de... 120. 120. Da casa da minha mãe até aqui. 120 KMs. Agora vamos com sentido aí. A Euclides da Cunha. Vai mandar um salve para o Paulo Célio? Exatamente. Eu ia mandar de lá mas... Manda daqui e manda de lá pô. Vamos salve para o Paulo Célio. Inclusive. Porque ele nos ajudou. Comprando também as nossas camisetas. Adquirindo uma das nossas camisetas. Uma das nossas camisetas. E ele como é dessa cidade. Está mandado um salve aí Paulo. Já aproveitado o Jusimar também está aqui do lado. É o Jusimar também. Que foi lá na casa da minha mãe. Para encontrar com a gente. É. E ele também é de Serrinha. De Serrinha. A cidade de Serrinha. Bom. Aos poucos a gente vai tentando lembrar. Mandar um salve aí a todos vocês que adquiriram a nossa camiseta. E os que não adquiriram. Mas acompanha os nossos vídeos. Não é não Ale? Eu ouro. Com certeza. E é isso aí. Lanchonete. O que está escrito ali Ale? Na lanchonete. Lancheteria. Lancheteria. E o nome mais abaixo grande? Giroso é isso. Lancheteria é giroso. E é isso aí. Daqui um pouco a gente volta. E é isso aí. Cinco e cinquenta e oito. Novecentos e dois mil novecentos e oitenta e três carenas percorridos. Vamos continuando aí com a nossa viagem. O sol está querendo as caras. O sol está na fila aí da prefeitura. Olha, está fechado, hein? Fechado não. Ali é contramão. E vamos aí deixando o centro da cidade de Monte Santo. Fui tomar um café ali. Fui tomar um café ali, mas não tinha. Pronto ainda. Vai ficar para a próxima parada, né? Tem um posto de combustível lá na entrada ou saída da cidade. Talvez lá eu encontre, hein? Paulo Célio. Paulo Célio. Que é vice-presidente do Motogrupo Amigos da Estrada. Para dar um salve amigão para você. A Wesley. Wesley que adquiriu aí a nossa camiseta. O William. O William também. Eu tenho que entregar a camiseta para o William ainda. Que eu ainda não entreguei. A minha mãe que adquiriu a camiseta aqui. Para dar as aulas da minha mãe. Já falei. O Marcos Oliveira. Eu acho que ele mora na freguesia do Ó. Certo, Marcos? Eu acho que ela é na freguesia. Ao Flávio. Flávio do Rio Grande do Sul. Acompanhem. Que vocês vão aí que eu faço uma confusão danada. Entre o Flávio e o Fábio. Eu erro o tempo todo. Mas vão acompanhando. Então tá dado um salve aí para o Flávio do Rio Grande do Sul. Que vai encontrar com a gente no nosso retorno. Já estamos na expedição. Vê galera. E também a dona Regina. Como ele fala. Que é a esposa dele. Que adquiriu a nossa camiseta. O Osmar. O Osmar também. Eu trocava o nome. Chamava de Oscar. Mas agora eu já não levo mais. Porque já encontrei com o Oscar. Estou entregando camiseta para ele. Foi muito bacana. Já postei uma foto dele no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Vai no Instagram. E segue lá. Que já tem uma foto do Osmar lá. Bom. Já postamos lá. Acho que uns quatro. Três. Quatro. Três dias atrás. Então esse vídeo já não está mais atualizado. Mas possa ser que tenha novidade lá. Porque ao decorrer dos vídeos. Eu falo de uma novidade. Que vai acontecer. Entre o Rio e a Márcia. Vamos fazer uma viagem. É. Joelso. O Joelso. Que tem uma foto. Está dado um salve para você aí amigão. É o Laudy. O Laudy que patrocinou a gente aí com os adesivos. Irmão. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. É o Laudy que é membro do motogrupo Amigos da Estrada. Que Deus o abençoe.